Toma 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 Vai toma Vai tom Vai toma Vai toma Vai de quatro Vai de quatro Em cima em cima da laje No beco na treta Em cima em cima da laje No beco na treta Toma 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 madeirada Toma Tem que respeitar a galera O colega é diferenciado pra caralho Vai de 4, vai de 4, vai de 4 Vai de 4, vai de 4 Vai de 4, vai de 4 Encima em cima da laje No branco na atrela Toma, toma, toma madeirada De geração a geração Toma, toma madeirada Vai Toma 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 Madeirada Ten a coa Com som bado Quarto de sete mil Toma, toma, toma Magherada Toma, 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 toma Magherada